Alegria geral, sabe que o bonde do meu gochimô para animar a festa, é isso aí, maçã rubro negra, é dia de decisão, é dia de alegria, é dia de clima, é dia de tudo pra você, tá ligado? Vem comigo que eu já começo com 800 milhões no mendão urgente, vou falar que grana é essa que pode pintar, vou falar sobre o Lula que chegou pesado contra o Flamengo, tem oração do choque, tem promoção, tem tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque, aciona o sino da notificação pra todos os vídeos. Quem acredita na vitória do Flamengo hoje, inscreva-se aqui embaixo, segue o choque aí, deixa a estrelinha, vem comigo, sobe o like quem acredita na vitória do Mengão, sobe o like quem acredita na vitória do Mengão, sobe o like quem acredita na vitória do Mengão, compartilha o vídeo quem acredita na vitória do Mengão hoje e vem comigo nação rubro negra, chega com tudo que eu já quero começar, quente o vídeo dando um recadão hoje, quem será o campeão da Copa do Brasil, placar do jogo, você coloca aqui embaixo, baixe o aplicativo da OneFootball e fique antenado do início ao fim com todos os detalhes que um fã de futebol precisa ter, além disso, assista aos melhores momentos da Copa do Brasil assim que terminar a partida, o link tá aqui no comentário fixado, você clica e baixa o aplicativo da OneFootball e você vai acompanhar todos os detalhes da grande decisão, todos os detalhes que você vai acompanhar na OneFootball, então sem dúvida nenhuma vai ser um momento super especial e a noite do Corinthians foi uma noite agitada, atenção torcida corintiana, atenção Corinthians, bem-vindo ao inferno, Wesley Ramon em cima do lance, trouxe as imagens do foguetório no hotel do Corinthians, bota na tela aí. Vamos lá! 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 Viram só? O foguetório na porta do hotel do Corinthians. Eles fizeram a mesma coisa com a gente lá, levaram agora também. Não tem conversa. É Flamengo de Santos Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Não tem mistério para o time do Flamengo. Agora é aquele momento de você canalizar toda a energia positiva do mundo. De você pensar positivo para essa grande final. Para você, bota aqui no comentário qual será o placar do jogo. Vem comigo, Nação Rubro e Negra. Chega no clima, chega no pique. E bota a oração do choque diretamente do Maracanã. Bota aí, vambora! Irmanados num só coração, a força do povo, a força de uma nação. Meu São Judas Tadeu, hoje é um dia especial. Hoje é o dia em que mais de 42 milhões de corações ficam apertados e pensam positivo numa única onda de energia. Aqui, para dentro do Maracanã, que você, meu São Judas Tadeu, empurre o Flamengo para mais uma conquista, para mais um título da Copa do Brasil, que todos os nossos atletas possam estar num dia abençoado. Santos, Odinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Vidal, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Vamos com foco, vamos com fé, porque eu tenho certeza que hoje tudo vai dar certo. mandar, e nesse momento, a energia positiva de mais de 42 milhões de torcedores rubro-negros lá para dentro. Que a fé de cada um de nós, nesse momento, possa iluminar o Flamengo de forma definitiva para a conquista, definitiva para o título. Meu São Judas Tadeu, ilumine o Flamengo ao caminho de mais uma vitória. E hoje, eu trago aqui para vocês, para fazer com que todos vocês, numa só voz, meu São Judas Tadeu, alcançai-me a graça que vos peço. Eu vos prometo, bendito São Judas Tadeu, lembrar-me sempre desse grande favor e nunca deixar de vos louvar e honrar com o meu especial e poderoso patrono e fazer tudo que estiver ao meu alcance para espalhar a vossa devoção. com a minha medalhinha. Vamos para dentro, Flamengo. Vamos para dentro, nação rubro-negra. Que o coração de cada um de vocês, nesse momento, mande as energias para o Maraca, lá para dentro, para iluminar nossos jogadores. Vamos com fé, Mengão! Gostaram? Chegamos no clima. O choque com a nossa tradicional medalhinha. Fomos para cima, chegamos pesados, chegamos com força, empenho, raça, determinação. E vamos com tudo. Olha, gente, é o grande dia. A calça vermelha está separada. A medalha está separada. A camisa preta está separada. Podem ter certeza que nós vamos chegar pesados no Maracanã. Pode ter certeza que nós vamos com tudo no Maracanã. Eu não tenho dúvida em afirmar isso para você. Para cada um que me acompanha, para cada um que está ligado, hoje é dia de decisão. Ao longo de todo o dia, nós vamos vir com muita disposição e determinação em garra. Então vamos com tudo, nação rubro-negra. E o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, deu uma declaração infeliz. Diz que o Corinthians vai passar por cima do Flamengo. Mas falou de uma forma desrespeitosa com o Flamengo. Falou de uma forma jocosa com o Flamengo. Candidato, respeite o Flamengo, candidato. Respeite o Flamengo. Antes que digam, aqui não tem nenhum posicionamento político, tem nada. Só estou falando a respeito dessa declaração específica sobre o jogo de hoje. Antes que me fale alguma coisa, que me venha de concordo. Eu estou questionando e criticando esta fala. Como é que é? Vai passar por cima. Vai passar por cima é um escambau, rapaz. Somas Pedro, Gabigol, Arrascaeta. O bonde do Memo hoje está pesado por esse jogo. Nós vamos chegar com tudo para cima dos caras. Nós vamos chegar com tudo. Isso sim. Nós vamos com raça, determinação. Quem acredita na vitória do Memão, sobe o like aí. Sobe o like. Compartilha. Compartilha o vídeo. Espalha para todo mundo o vídeo do choque. Porque a partir de agora, eu vou falar para vocês. Existe uma expectativa no Flamengo de arrecadação para os próximos meses de R$ 800 milhões. E da onde viria essa grana? O Flamengo discute junto com o Banco BRB os últimos trâmites para o lançamento do IPO, que é o Flamengo na Bolsa de Valores. E o Flamengo imagina uma arrecadação inicial na casa de R$ 800 milhões. Então, é uma questão de tempo. Esse modelo já vem sendo desenvolvido pelo BRB. Há bastante tempo, para falar a verdade para vocês. Há bastante tempo já vem sendo desenvolvido. E com certeza é um modelo vitorioso. Eu não tenho dúvidas em afirmar para vocês. É um modelo vitorioso que o Flamengo se avizinha. Podem ter certeza do que eu estou falando. É vitorioso. O Flamengo vai chegar com muita força. O Flamengo vai chegar com muito empenho para executar esse plano. É um plano que ninguém pode falar que pintou do nada. Hoje, essa parceria já vale mais de R$ 10 bilhões. Se fosse desfeito agora, eram R$ 5 bilhões para o Flamengo e R$ 5 bilhões para o Banco. Mas vão avançar, vão continuar. O Rodolfo Landim, inclusive, faz contas para a construção do estádio do Flamengo com o dinheiro desse IPO. Faz conta com esse dinheiro. É uma questão de pouco tempo para que seja lançado oficialmente esse projeto. E eu quero parabenizar o presidente Paulo Henrique Costa do Banco BRB, que sempre à frente do seu tempo, sempre com muitas dificuldades, porque o BRB é um banco misto, está sempre ali bolando estratégias e bolando planos para o Flamengo, bolando planos para a parceria. O presidente Rodolfo Landim também, incansável nesse mercado financeiro. E esses dois aí, bolando muitas ideias interessantes, que com certeza vão bombar, vão turbinar o Flamengo. É muito bacana essa ideia, muito bacana. Eu sou um entusiasta desse plano. Acho que podemos chegar muito longe com isso. E vamos com muita garra, vamos com muita determinação, vamos com muita aplicação. Realmente estou confiando. Nação Umbro Negra, hoje o dia é muito longo. Eu vou voltar, você que não me acompanha, vai lá em todas as redes, que tem sempre coisa boa para a gente. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês que estão ligados, para vocês que me acompanham, para vocês que estão atentos. Então, vem comigo, Nação Umbro Negra, vamos com tudo. Para mim, hoje é 2x0, gol de Pedro e gol de Gabigol. Vamos para cima, faca na caveira, vitória na guerra, positividade. Está lançado o vídeo do choque dessa manhã e nós vamos com tudo. Valeu, rapaziada. Vem comigo, Nação Umbro Negra, chegar com tudo, que nós estamos indo pesados, estamos indo para cima.